Se um hectare corresponde a dez à quarta metros quadrados, em outras palavras, ele está falando aqui que corresponde a dez mil metros quadrados. Então, a área ocupada pela fazenda Cantagalo, representada na figura por um retângulo, é... Então, vamos lá, família. Analisando aqui a questão, é uma questãozinha sobre a área, né? Sobre a área do retângulo. É uma questãozinha sobre a área, só que sobre a área de quem? Sobre a área do retângulo. Então, aqui, zero trauma, né? Zero trauma, bem objetivo, né? É uma questão sobre o quê? Sobre a área. Pô, a área de quem? Do retângulo. Beleza. Já interpretei aqui a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Então, com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver um probleminha sobre a área, cara, tem que saber a fórmula. Aqui é sem quiri, quiri, corococó. Tem que decorar a fórmula. Beleza? E qual é a fórmula que determina a área do retângulo? Pô, Marcão. A área do retângulo, vou aqui para o cantinho da maldade. É base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, está aqui. Base vezes o quê? Altura. Então, é aplicação de fórmula, cara. Principalmente na PMR. 220 vezes 2.000. Isso daí vai dar 440.000 metros quadrados. Só que aí, a resposta está em hectare. Então, eu tenho que converter. Aí, eu vou usar aqui a relação que ele me deu. Ele está falando aqui que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Goiabada. Aí, eu vou fazer uma regra de 3. 1 hectare corresponde a 10.000 e 440.000. e 440.000 metros quadrados corresponde a quanto? A x. Aí, família, não tem ideia. Cruzou, né? Sempre que for converter, você vai cruzar. Cruzou. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar 10.000 vezes x é igual a 440.000. Está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Só que aí, o que você vai fazer aqui? Vai passar o facão. 4 em cima, 4 embaixo. Pou, pou, pou. Pou, 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 pou. Olha lá. 44 dividido por 1 vai dar 44. 44 o quê? Equitare. 44 o quê, Marcão? Equitare. Então, olhando lá as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Caldo. 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 Obrigado.